Pessoal, vamos falar da China que limitou acesso de menores de idade a videogames a apenas 3 horas por semana. Vamos entender esse assunto e também vamos falar de uma atriz chinesa famosa, a Vicky Zhao, que foi desaparecida. Olha que coisa. Essas notícias foram sugeridas por Erivan Sadowski Jr., comedor de casadas Dom Capistão e Korobainik. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a China reduziu o tempo que menores podem jogar online. Essa não é a primeira vez. Eles já haviam feito uma redução no passado, já havia essa regra e agora eles impuseram uma outra regra ainda mais rígida. Olha só o que diz a regra especificamente. Menores de 18 anos só podem jogar entre 8 da noite e 9 da noite, na sexta-feira, sábado e domingo. É o que diz aqui a nota do governo chinês, né? Então, ou seja, você tem 3 horas. E não é qualquer 3 horas, não. São apenas essas 3 horas específicas. Entre 8 e 9 horas, sexta, sábado e domingo. Tem vários jogos que é muito complicado você controlar o jogo, né? O jogo demora a começar, tem que juntar equipe e coisa e tal. E quando o jogo começa, pode ser que ele não consiga terminar num prazo definido e coisa e tal. Isso torna a situação bem complicada pro pessoal jogar, né? Enfim, é um absurdo completo esse troço. Mas por que que o governo tá fazendo isso contra seus jovens, né? Contra menores de 18 anos? Bem, ele tá fazendo isso porque ele tá preocupado com um vício em jogo online. E aí que é a grande questão. Em última análise, isso aqui é uma tentativa deles de corrigir um problema que existia antes, que foi causado pelo próprio governo. Você lembra, a China adotou durante muito tempo a política do filho único. Tem vários vídeos aqui no canal, tem vídeos também lá no Visão Libertária, em que eu explico essa política direitinho e os enormes prejuízos que ela causou para a China. Mas é lógico, assim, é evidente que o principal prejuízo aí no caso foi a liberdade das pessoas, né? As pessoas não podiam mais planejar sua própria família, não podiam mais decidir por elas próprias o que era melhor para elas. O governo chinês achou que ele sabia melhor do que as pessoas qual decisão tomar, tomou essa decisão e, no final das contas, descobriu-se que a decisão do governo tava errada. Porque hoje a China tá enfrentando um problema enorme da juventude de ter poucos jovens para uma enorme massa de adultos e idosos e a tendência a piorar muito nos próximos anos. Parece que o pico dessa história vai acontecer em 2025 a 2030. E veja, esse tipo de coisa de restrição de filho único não é uma coisa que você possa resolver imediatamente. Porque mesmo que agora tenham liberado as famílias para terem mais de um filho, o filho não nasce assim, né? Leva um tempo até a coisa acontecer. E pior de tudo, existem outros obstáculos agora. Tipicamente, você tem a população mais urbana na China e, tipicamente, a população mais urbana tende a ter menos filhos. Isso acontece no mundo todo. Então, ou seja, naturalmente, outros fatores também estão diminuindo a taxa de natalidade. A China comprou uma confusão enorme para ela com essa política. E, como é típico nesses casos, o governo limou a liberdade da população para tomar uma medida que ele achava que era melhor para o povo. Descobriu-se depois que a política estava errada, que a decisão do governo estava errada. Ele deveria ter confiado na população. O que ele vai fazer? Ele vai tomar uma outra medida, que é não, tem que deixar. O jovem não pode se viciar em jogo. Não pode jogar. Ele tem que estar preparado para a vida do trabalho, tem que estar preparado para produzir desde já, porque eles estão preocupados que tem poucos jovens e coisa e tal. Então, eles querem que o pessoal entre para a força de trabalho logo, não fiquem viciados em jogos e coisa e tal. Olha só. Isso é outro erro. Isso é outra falha desse pessoal. Por quê? Eles estão falhando em considerar o fator de que a sociedade está toda migrando para o ambiente virtual. Eu sei que, moralmente, muita gente vai falar assim, não, mas na minha época era muito melhor que a gente brincava de peão na rua, de não sei o que lá, de jogo de tabuleiro, não sei o que lá. É, meu amigo, mas antes da sua época teve outra época e antes dela teve outra época ainda. E cada época tem os seus jogos preferidos, tem a sua forma de interagir preferida. É inegável que a sociedade está caminhando cada vez mais para jogos online, para diversão, para encontros online, enfim, para interação entre pessoas online. É lógico, isso não quer dizer que se abra mão da interação pessoal e coisa e tal, mas essa é a tendência. E no momento que você frustra isso, porque o que o governo está fazendo aqui é isso, ele está limando os jovens menores de 18 anos de jogar. Está proibindo esses jovens, né? Então, ele está cometendo um outro erro. De novo, repara, os jovens estão jogando, por quê? Porque é a decisão deles, eles estão vendo isso como o melhor. No momento que o governo bota uma lei, de novo, o que ele está fazendo? Ele está dizendo, eu sei o que é melhor para você, melhor do que você. Então, eu quero que você faça isso. E, de novo, está fazendo isso para corrigir aquela outra lei idiota que ele fez no passado e, de novo, está fazendo merda. Vai gerar mais problemas no futuro. Ah, mas que problemas vai gerar? Não sei, mas você pode ter certeza que vai ser, porque toda ação do governo tem esse condão. O condão, o toque de merda. Ele toca da merda. É sempre assim. Ainda mais governos autoritários como o chinês. E aqui cabe um outro aspecto. Como que o governo consegue sequer chegar a fazer uma lei desse tipo, uma determinação desse tipo, de proibir pessoas menores de 18 anos de jogar? Só consegue fazer isso tendo uma força enorme, um poder enorme sobre essas empresas. O que ele está fazendo, na verdade, está falando que as empresas vão ter que fazer verificações de nome de quem está entrando no jogo para saber se a pessoa é menor de idade ou não. Porque, pensa bem, se eles fizessem essa regra aqui, o que você faria se você tivesse menos de 18 anos? Eu te digo com muita facilidade. Eu ia lá e ia dizer que tem mais de 18 anos. Preenche um cadastro ali, digo que tem mais de 18 anos. Aqui no Brasil, a gente ainda não está nesse nível de controle governamental, de exigir nome, identidade, comprovação para esse tipo de coisa, para jogar na internet. Mas repara que a gente não está muito longe disso, não. Então, existem projetos na câmera, aqueles projetos da fake news, coisa e tal, exigia que todo o acesso à internet fosse ligado a um CPF, a uma pessoa registrada, comprovada e coisa e tal. A pessoa teria que dar a identidade dela, comprovar que ela é ela mesma, para poder usar a internet. Repara como isso abre caminho para, no futuro, o governo tomar decisões muito piores sobre a sua privacidade. Coisas desse tipo, né? Hoje em dia você não tem isso, o governo teria muita dificuldade de fazer isso aqui no Brasil. Lá na China, em lugares distópicos como lá, você consegue fazer esse tipo de coisa, porque você já tem tanto controle, já tem tanta informação sobre as pessoas, que o governo já acha que pode tomar medidas idiotas, porque, lógico, ele acha que sabe melhor do que você o que você deve fazer, né? Aí é que eles estão falando que não, que realmente a população chinesa está com vício em jogo, não sei o que lá. Repara, é claramente a situação da geração anterior falando sobre a geração nova, né? Na minha época também, a juventude era criticada por jogo demais, por coisa demais. Não tem jeito, a coisa sempre muda, sempre tem essa tendência de mudança, de novos espaços e coisa e tal. E, no final das contas, a pessoa está jogando, ela está aprendendo no universo virtual. Tem muita coisa que se aprende nisso daí. É impressionante a capacidade de falar inglês que você tem as crianças mais novas, justamente porque aprende nos jogos, né? O básico do básico da linguagem acaba aprendendo na força, tem um contato com o pessoal assim. Então, realmente, achar que um gesto tresloucado do governo vai ajudar alguma coisa é um erro. Todo o gesto do governo causa merda. E olha esse caso da China, que é exemplar, né? E daí você vê, por isso que é arriscado esse tipo de governo, é por isso que a China está num caminho muito destrutivo, né? A outra coisa que a gente... Aqui é a mesma coisa, não fala muito além disso, não. A outra coisa é o caso da Vicky Zhao. Vicky Zhao é uma atriz chinesa, essa garota aqui, muito bonita ela, fez muito sucesso lá na China e coisa e tal. E, por algum motivo, ninguém sabe por que motivo, o governo chinês mandou que ela fosse excluída da internet. Vocês entenderam? Todos os filmes que ela participou foram retirados. Todos os lugares, todas as fotos e posts sobre elas foram retirados. Tudo quanto é citação. Ela, depois de ser atriz, se tornou produtora de filmes e coisa e tal. Ela tinha também ligações com o Alibaba, o grupo Alibaba e coisa e tal. Então, ela tinha vários interesses em filmes também lá, como produtora. O nome dela foi retirado de todos. Então, no final das contas, o governo determinou que ela deixasse de existir. Aí você fala, caramba, mas por que isso? Ninguém sabe. O governo não falou por quê. Mas repara o nível absurdo que se chega quando se dá poder demais ao governo. E olha o que o pessoal tem feito nessa pandemia, deixando governos terem regras. Ah, não, passaporte de vacina. É, que joia. Tem que mesmo bater nesses não vacinados, esses antivaxes. É isso aí. Isso, governo. Controla a gente mais. Cuidado, hein. O fim é isso daqui. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.